Oi gente, hoje é 4 de junho, é dia do aniversário da Júlia, combinei com a mãe dela para levar ela lá para a casa da avó dela, que eu ia chegar do serviço e preparar uma surpresinha aqui para ela, aí eu comprei um bolo, comprei algumas frutas, a mãe dela fez uma gelatina ali, aí eu vou nos fazer uma surpresinha aqui para ela, há uns 5 meses atrás eu fui numa farmácia ali, mas a Júlia, aí ela viu uma boneca lá que ela encantou com ela, aí ela até me pediu para comprar, eu falei que depois compraria para ela, aí eu aproveitei essa data aqui do aniversário dela, comprei a boneca, vou esconder ali entre os vasos ali de planta, vamos fazer uma surpresa aqui para ela, vou esconder ali de trás, vou colocar aqui, agora é só, vou ligar para a mãe dela para mandar ela trazer ela, e vamos aguardar aqui, gente, a Júlia já acabou de chegar aí, eu vi o portão abrindo ali, vou aguardar ela aqui, tá chegando aí, oi Ju, oi, surpresa para você, vem cá na horta, Obrigada papai, gostou? Amei! E aí, beijo, gostou da rasteirinha? Uhum! A surpresa que mamãe, mas papai fez para você! Que legal! Olha o bolo! Que bonito! Você gostou? Uhum! Amei! Bolinho, bolinho mãe! Juju, daqui um dia é o seu! Ali Ju! Obrigada mamãe! Por nada amor! Feliz aniversário! Né mãe? Dá feliz aniversário para a Júlia? Oh Ju, tem mais surpresa para você! Tem! Tem um presente escondido aí na horta! Vamos caçar? Vamos! Por ali ó! Por ali! O pai enfechou aí para colocar os balão! Por lá! Pode passar por lá! Dizem Maria, gente! Eu também vou tentar procurar pra gente de Júlia! Por favor! Eu estou interessada naquele bolo! Muito obrigada papai! De nada! Está esquentando! Está esquentando! Acheu? Achei! Abre aí para ver o que quer! Abre aí! Abre aí! Vamos lá, vamos lá. que bonita a gente a Ju tá com máscara que ela tava na casa da avó dela mas pode tirar a máscara agora deixa eu pôr meu pé aqui ai gente aqui bonitinho nossa se preparou isso tudo pra mim papai eu e sua mãe e sua irmã agora eu vou abrir a boneca vamos lá para a mesa fazia tempo que a Ju tava querendo essa boneca né Ju ela abre os olhos e diz aqui que tem um menininho então vamos lá abrir as alfaces mimosa aí na sacola que linda Zulia olá Manu bebê mais um bebê aqui pra casa meu Deus mais um bebê que bonitinha agora eu vou abrir nossa que linda tem que tirar aqui ó gostou Ju ela é muito bonitinha e fecha os olhos e aberta dos dias que eu tava querendo essa boneca olha o cobertorzinho dela aí ó eu vou mostrar deixa eu pôr ela aqui é uma mantinha mamãe olha que bonitinho agora você vai enrolar seu bebêzinho pra não passar frio né uhum igual a Manu igual a Manu né Manu mas eu amei essa festa amou bebê uhum olha isso amiga e ela tem uma toquinha com orelhinho ai olha os parzinhos no gadinho então vamos cantar os parabéns pra Júlia bora lá ver parabéns pra você essa data querida muitas felicidades muitos anos de vida hoje é dia de festa de nossas almas a querida Ana Júlia uma sala de palmas obrigada gente e eu vou chamar ela de Nunu é minha filha uhum olá Manu que gracinha sabe pra sua velhinha amor é isso aí gente foi aqui uma pequena surpresinha pra Júlia obrigada papai obrigada mamãe obrigada Manu do nada do nada e deixa o like e se inscreva no meu canal e se inscreva no canal você tá pronta pra ver sua roupinha você tá não